olá preciosas do canal estou aqui na cor bela cor bela moda feminina moda evangélica olha cada vestido lindo também vai ter plus size olha que lindo esse longo por sais não esse longo tamanho vai ter até o 50 é do p ao plus size tamanho 50 né bom dia é daniel né olha só que bacana ele já separou vários vestidinhos aqui lindo esse aqui de quanto não sai apenas 40 reais plus size 40 reais oliamida esse também maravilhoso aqui foi assim foi assim deixa assim olha que lindo menina olha esse seria que lindo de quanto ele 38 no atacado né olha gente esse transpassado tá um arraso no plus size lindo de quanto um size 40 todo o size então é 40 né bacana aí o menor é 35 38 38 com babado 35 sem babado esse aqui é modelo de 35 ele vem com cinto bacana só com babado que é 38 né olha isso com babado 38 lindo já tem foto também no instagram né a gente só não garante a gente só não garante a estampa ali só quando chega se o cliente separar a gente consegue depois é muito bem bacana esse aqui é você via correio também pelo correio cdx entrega nos ônibus bacana olha esse modelo aí segura aí daniel assim assim ó isso pra gente ver ó então trabalha todos os modelos do pequeno até o pequeno grande vem no pequeno então é moda do 36 ao 50 38 mais ou menos ao 5 né que a gente trabalha mais com tamanho grande tem tamanho pequeno também olha que lindo esse de quanto esse gode ele já vem acompanhado com cinto ele é 60 reais 60 reais é aquele godei meus amores e olha só o tamanho dessa saia bem linda né e aí esse modelo tá para chegar mais estampa bacana daniel e desse modelinho que achei lindo então esse modelo na verdade eles já são o último só que vai chegar foi o do ó e ele tá na promoção de 35 a 45 bacana ele vem com sentido várias cores também esse aqui que você ia mostrar esse aqui ele é o modelo de 35 eu tenho ele no pequeno e tem ele no grande porque esse aqui no caso ele é um mg aqui ó mostra tudo lindo no plus size 40 né lindo olha manga 3 quartos já 40 também esse né não é 38 38 38 isso aqui ó esse aqui ó é uma linha 3 4 bacana esse é um reto e esse aí tem cinto também não então esse aqui ele vem acompanhado com cinto também bacana tem assim com babadinho bacana linda linda estampa bastante e esse aqui longo vai ter outras estampas também dele só pega mais outro estampa pra gente mostra olha que lindo esse aqui tá quanto daniel o longo ele é 45 e aí a gente troca de estampa no caso toda semana vai chegando estampa nova a gente vai renovando bacana aí passa todo o postulante lindo 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 ele também longo aí vai ter essas duas e mais aquela ok é pra envio correr a partir de quantas peças quatro 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 peças em gente bacana olha shopping oriente 123 bem do lado do buraco quente o box aqui é o 52 esse é o whatsapp 9 6704 68 28 e tem outro endereço também ó alexandrino pedroso que é o shopping aquele shopping lá é o shopping é o shopping 148 148 é o shopping alexandrino pedroso 148 o box 55 bem em frente assim ao azulão tá gente cor bela a jana sempre grava lá onde tem a cacau também que eu gravo então aquele shopping bem conhecido que antigamente era utilé 300 e mudou agora o nome tá é bom mostrar pra vocês aqui ó cor bela linda 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 tem o instagram também né estraga instagram também é cor bela cor bela junto tá cor bela a jana não colocou aqui mas é cor bela vou colocar na barra do vídeo até aqui a sua carta é aceita cartão aceita cartão olha aceitamos cartão aqui na loja tá então e qual o horário de funcionamento né é das seis das duas ó de seis da manhã até as duas top pra vocês vem pra loja cor bela moda evangélica e aí e aí e aí Obrigado.